E a polícia investiga as causas do acidente que matou duas pessoas na vicinal Oasis, que liga Dracena, Atupi Paulista. Um carro e uma moto que seguiam em sentidos contrários bateram de frente. A moto ficou praticamente destruída. Um motociclista de 39 anos morreu no local. A garupa, de 41, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A motorista do carro, de 23 anos, e o namorado dela tiveram apenas ferimentos leves. Em Ushua, mais uma morte nas estradas por conta da embriaguez. Segundo a polícia, que segue com as investigações, Ed Carlos Custódio seguia em uma moto pela rodovia Washington Luiz, quando foi atingido por um carro que capotou, caindo no canteiro central. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado e morreu no local. O motorista do carro, que fez o teste do bafômetro e estava embriagado, foi socorrido ao hospital de base com ferimentos leves. E foi apresentada hoje, em Rio Preto, a mulher suspeita de ser uma das estelionatárias que aplicaram o golpe do bilhete em uma idosa e que, em fuga, invadiram com o carro o calçadão, atropelando e matando o aposentado Lázaro Fermino dos Santos, no mês passado. Com essa prisão, muda a versão de que as estelionatárias seriam outras duas que teriam sido identificadas pela vítima.